Você deixou claro que era só curtição Não queria pego, tava calejada de traição Mas eu me iludi Não sei o que fazer Se estou acordado, só o que faço é pensar em você Agora convivo com essa tortura Tô indo pro bar pra ver se encontro a minha cura Eu vou tomar só uma Pra ver se te esqueço Só rolo não dá, eu me apaixonei, tá doendo no beijo Mas quem eu tô enganando Se é pura verdade Não vou te esquecer Nem tomando estope de toda cidade Eu vou tomar só uma Pra ver se te esqueço Só rolo não dá, eu me apaixonei, tá doendo no beijo Mas quem eu tô enganando Se é pura verdade Não vou te esquecer Nem tomando estoque de toda cidade Você deixou claro que era só curtição Não queria pego, tava calejada de traição Mas eu me iludi Não sei o que fazer Se estou acordado, só o que faço é pensar em você Agora convivo com essa tortura Tô indo pro bar pra ver se encontro a minha cura Eu vou tomar só uma Eu vou tomar só uma Eu tô enganando Se é pura verdade Não vou te esquecer Nem tomando estoque de toda cidade Não me torture não Tô quase louco Assume logo esse namoro Não me torture não Tô quase louco Assume logo esse namoro